Vocês vão conferir comigo um momento muito especial da minha vida. Eu comemorei agora os meus 33 anos de idade, junto de amigos, familiares, de pessoas da minha convivência e aproveitei a oportunidade para fazer o lançamento oficial do blog e do programa Sempre Bela. A ideia desse projeto casado é de levar para vocês informações que levem a qualidade de vida, a bem-estar, a melhora da autoestima. O blog contém sempre conteúdos com artigos de moda, de cuidados com a pele, de tendências. E você pode conferir sempre pelo site cintiacunha.com.br e o nosso programa aqui no canal da gente vai ao ar inédito todo domingo ao meio-dia no canal de Berlândia e às 3 horas da tarde em Araguari. Eu agradeço muito a sua companhia ao longo desse projeto que acabou de começar e tem crescido toda semana, todos os meses. E agradeço sempre a companhia, as mensagens, os comentários. E quero que vocês confiram comigo agora esse momento tão especial na minha vida do qual vocês fazem parte. Vamos conferir? Eu quero desejar à doutora Cíntia muita saúde, em primeiro lugar. Ela já é um sucesso, né? É uma pessoa que eu admiro muito. Eu tenho muito prestígio, assim, pela forma dela conduzir a profissão dela. E eu admiro muito. O programa já está um sucesso. Eu, como anunciante do programa, né? Anunciante Master, já peguei isso porque eu acredito muito no potencial dela e quero estar junto, além de uma amiga, uma parceira. E eu quero que ela tenha muito sucesso, sucesso, sucesso. E o que ela precisar de mim, ela pode sempre contar. E parabéns, a festa está linda. Nós, a Dermage, estamos aqui com a cabine de maquiagem deixando as mulheres sempre belas, né? Então, meus parabéns, doutora Cíntia. Primeiramente, falar do programa não é necessário, pois o programa já é um sucesso. O blog, eu tenho certeza que vai ser top. E aniversariante, feliz aniversário, doutora Cíntia. Que Deus te abençoe muito. Você continue sendo essa pessoa amorosa, carinhosa e com muito sucesso na vida. Um beijo grande. Eu desejo para ela toda a felicidade do mundo, que ela continue crescendo na sua profissão e nos seus projetos, né? Hoje, com o blog e com o programa de televisão também, ela é uma mulher de muito talento e tem tudo para crescer muito mais. Super beijo, parabéns. Que Jesus continue te abençoando na sua carreira, na sua vida. E é isso aí. Eu quero desejar para a doutora Cíntia Cunha um feliz aniversário. Que o blog dela, que ela está lançando hoje, seja um sucesso. E assim, ela já é uma pessoa que tem nome em nossa cidade. Eu acho que esse programa dela só vem acrescentar, né? Que além de belíssima, vai ensinar como a cuidar. Como a gente a cuidar de si mesmo. E como agora ela é minha... Nós somos parceiras. Desejo tudo de bom e muito sucesso para ela, que ela merece. Para a Cíntia, que praticamente, apesar do mesmo sobrenome, não sermos irmãs de sangue, mas eu diria que nós somos duas pessoas que são irmãs de alma, A Cíntia é uma pessoa muito do bem, uma pessoa que merece tudo de melhor, tanto pessoalmente como profissionalmente. É uma pessoa que eu gosto muito. E para você, Cíntia, eu só posso desejar mais sucesso, mais conquistas, mais inspiração. E claro, que você esteja ainda mais sempre bela. E eu acho que ela vem com a proposta do blog, com dicas muito bacanas, né? Eu acho que é a área dela, a área da saúde, a área da beleza, que ela entende tão bem, que fala tão bem. E para mim é um motivo de alegria, de muita honra estar aqui, celebrando e compartilhando de um momento tão legal. Espero em breve estar com você no Sempre Bela, Cíntia. Se você não estiver bem com você mesmo, a sua pele não vai estar boa. Então começa bem mais profundo. E a Cíntia, ela cuida das pessoas dessa maneira. E essa maneira que ela é, no consultório, ela é na vida social, ela está sendo no programa, ela está só se levando, levando essa preocupação que ela tem com as pessoas, de um bem viver, de um bem querer, ela está levando para os telespectadores também. E tudo a ver com o canal, com essa mensagem de amor. Porque com amor a gente vai longe, né? E eu aproveito para favorizar não só a pessoa, a profissional e agora colega de trabalho aqui no canal da gente, né? Cíntia, um beijo para você e muito obrigado. Bom, para falar da doutora Cíntia, existem muitas coisas a se falar, né? Primeiro, como entrevistada. A gente sempre entrevistou ela, ela dando dicas de saúde. E começou com isso, né? E depois eu me tornei paciente dela por causa disso, porque é uma excelente profissional. Então, além de entrevistada, mudou para também minha dermatologista. E aos poucos ela gostou tanto dessa nossa área, que acabou lançando um programa que realmente é fantástico. Eu acho que saúde é algo que a população precisa muito disso. Doutora Cíntia, conte sempre com a gente para levar o seu sucesso mais adiante ainda. Muito obrigado por eu fazer parte desta festa maravilhosa. Muito obrigado. Elegância Bom gosto Sofisticação Seja uma consultora Noêmia Costa Semi Joias Perfeita para você Cíntia, Jesus te abençoe muito nesse dia, no seu novo projeto, na sua vida. E que esse seja o começo de muitos, que eu estou vendo que você está engajada com muita coisa. É muita coragem para uma moça tão nova, para uma menina praticamente, que está fazendo tanta coisa legal. Parabéns, eu acredito no seu trabalho e que isso seja o começo de muitos. Em primeiro lugar, eu acompanho a Doutora Cíntia há muito tempo. Nós somos parceiros. E é um imenso, imenso prazer estar participando desta festa. A Doutora Cíntia formatou o projeto Sempre Bela, a gente nunca imaginou que o programa existiria sem ter um braço digital. Porque a Cíntia é muito tecnológica, ela adora redes sociais, ela adora aplicativos. Ela é uma pessoa muito digital. Então o projeto, ele já nasceu com um pé na internet. Então o programa, ele acontece ali, são 30 minutos, mas ele acontece diariamente na internet, através de posts, de assuntos que estão desdobrados durante a semana. Então, as mulheres que estão em casa, elas têm um encontro marcado com a Cíntia no canal da gente, mas todo dia também pela web. O blog é feito com muito carinho, a gente está trazendo várias novidades e elas não param, vem aí várias delas. A Cíntia é uma pessoa muito empreendedora, ela é uma pessoa de sucesso, é uma mulher diferenciada. E eu tenho muita sorte de ter ela ao meu lado, porque ela é uma pessoa diferente em todos os sentidos, muito empreendedora. E eu tenho certeza que o programa, o blog vai ser um sucesso, como já é um sucesso. e eu só tenho a desejar muita saúde, paz, felicidade, e que esse sucesso cresça cada dia mais e que a gente continue eternamente junto, que é o que eu espero. Cíntia, um feliz aniversário para você, muito sucesso, seu programa está excelente, está lindo, feito com muito carinho. O blog é um sucesso já, desde então. e que você continue sendo essa pessoa, humilde, uma pessoa alegre, uma pessoa que leva alegria e autoestima às pessoas. Feliz aniversário. Olha, é sempre muito especial trabalhar com a doutora Cíntia, é uma pessoa inovadora, está buscando coisas novas. E o blog vai ser muito importante para ela, essa data é importante porque também, além de ter a inauguração do blog ainda, é aniversário dela, e ela é uma pessoa que merece tudo de bom. E eu desejo a ela muita sorte, e que essa realização para ela traga muito, de muitas, muitas, muitas coisas boas. O canal da gente sempre surpreende. A cada ano, essa renovação da grade sempre vem com programas inteligentes, programas legais, trazendo essas surpresas. A Cíntia foi uma surpresa que eu tive na TV. Eu já era amigo pessoal, já era cliente da Cíntia, mas vê-la na TV foi uma surpresa, uma surpresa maravilhosa, porque ela fala muito bem, domina muito bem o assunto, então é uma delícia assistir. A gente se assiste, se diverte, e aprende muito com a Cíntia Cunha a cada momento, e é muito bom estar acompanhando o crescimento e evolução do canal da gente, e agora com a Cíntia Cunha também. Cíntia, um beijo, parabéns, e sucesso para o canal da gente sempre. Olha, sem dúvida nenhuma, tem um momento como esse em que eu posso lançar o blog de forma oficial e o programa Sempre Bela de forma oficial é algo muito caloroso, é muito emocionante, porque esse projeto tem sido desenvolvido dia após dia, querendo levar para as pessoas de casa o melhor no sentido de qualidade de vida. A ideia, esse projeto do Sempre Bela não é simplesmente um programa de TV que fale de qualquer coisa, é um programa voltado para as pessoas que querem se sentir melhores, mais bonitas, que querem entrar na moda, cuidar da pele, ter informações para que se sintam cada vez melhor. E hoje, ter esse espaço com pessoas tão queridas, tão amigas, para poder compartilhar e lançar esse momento oficialmente o programa é muito importante para mim. E mais importante é saber que a aceitação das pessoas tem sido muito boa. Os elogios, os seguidores, os comentários, cada energia positiva, cada comentário foi de a gente querer ser cada vez melhor. Então, é um momento especial, único, que realmente, assim, fica escrito na história, na minha vida e desse programa de TV que eu fiz com tanto carinho, com pessoas tão importantes, os produtores, o pessoal do blog. Eu só tenho a agradecer a todo mundo. Olha, quando a gente fala de que o canal da gente é um canal de amor, é porque a gente quer levar sentimentos e emoções e transmitir o que é positivo para as pessoas. E o Sempre Bela vem justamente nessa proposta. A gente quer levar para as pessoas o que é positivo para a vida delas. Então, é falar de cuidados com a pele, é passar uma receita diurética, uma receita light, é mostrar para as pessoas histórias de mulheres inspiradoras, é mostrar que é possível ter uma vida legal, ser feliz. Basta a gente começar a dar o primeiro passo. E eu fico muito feliz de entrar nesse momento em que o canal quer transmitir isso. Eu acho que na vida, quando a gente leva boas energias para as pessoas, o universo traz em troca. Então, assim, o programa tem tudo a ver com esse momento do canal da gente. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa família tão grande. Eu acredito no seu trabalho. Então, é uma delícia assistir. A gente se assiste, se diverte. É felicidade que esse sucesso cresça cada dia mais e que a gente continue eternamente junto, que é o que eu espero. Tchau, tchau. E aí